Já tantos se foram De ti desanimaram Partiram chocados Não compreenderam Teu falar, Senhor Disseste que Tu és o pão do céu, Senhor Não creram de fato A outros se curraram Seus egos se inflaram Não compreenderam que Tu és, Senhor Suficiente para o homem do Senhor Pra onde eu iria? És o caminho eterno O pão que me sustenta E eu creio que és o Cristo meu Jesus, Jesus És o Filho do eterno Pai, Senhor Jesus, Jesus Já tantos se foram De ti desanimaram Partiram chocados Não compreenderam Teu falar, Senhor Disseste que Tu és o pão do céu, Senhor Não creram de fato A outros se curvaram Seus egos se inflaram Não compreenderam que Tu és, Senhor Suficiente para o homem do Senhor Pra onde eu iria? És o caminho eterno O pão que me sustenta E eu creio que és o Cristo meu Jesus, Jesus És o Filho do eterno Pai, Senhor Jesus, Jesus Vem cá, Senhor Sandra Vem cá, Mano De ti desino Vem cá, Senhor Quem cantou, thats obte者 Creio que és o Cristo meu, Jesus, Jesus És o Filho do Eterno Pai, Senhor Jesus, Jesus Creio que és o Cristo meu, Jesus, Jesus És o Filho do Eterno Pai, Senhor Jesus, Jesus Só Tu tens a palavra divina em Ti, Jesus Jesus, Jesus Como creio, creio, creio Ah acha que és o Cristo meu, Jesus Em óleos, creio, creio Eu te amado